A Universidade Federal de Viçosa oferece o curso de graduação em zootecnia no campus localizado na cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Ele é um dos 68 cursos oferecidos pela instituição e possui carga horária distribuída entre atividades teóricas e práticas. O campus Viçosa conta com pavilhões de salas de aula, laboratórios de ensino e outros espaços que favorecem o aprendizado e permitem que os estudantes coloquem seus conhecimentos em prática. Na UFV, os graduandos também têm oportunidades de realizar atividades de pesquisa e de extensão, isso como bolsistas de projetos coordenados e orientados por professores e técnicos capacitados, formados no Brasil e no exterior. O campus Viçosa ainda conta com bibliotecas, restaurantes universitários e oferece diversas atividades extracurriculares, como eventos acadêmicos, programas de tutoria e monitoria, empresas juniores e ações culturais, esportivas e de lazer, entre outras. Vale destacar que a UFV também é referência na área de assistência estudantil e disponibiliza auxílios para os estudantes em vulnerabilidade econômica comprovada, tudo para que todos se sintam bem e se desenvolvam de maneira integral. O curso de zootecnia forma profissionais capazes de planejar e gerenciar diferentes sistemas de produção animal. Eles podem se dedicar à nutrição, ao melhoramento e ao manejo dos animais, otimizando a utilização dos recursos e das tecnologias disponíveis e visando ao aumento e melhoria da produção. Os zootecnistas também podem desenvolver pesquisas demandadas por problemas atuais do campo, além de aprimorar seus conhecimentos por meio de programas de pós-graduação e se tornar professores do ensino superior. Como em toda a UFV, a seleção de novos estudantes para o curso de zootecnia acontece no início do ano. Depois de fazerem o Enem, os candidatos concorrem às vagas da universidade por meio do SISU. A Universidade Federal de Viçosa possui mais de 90 anos de história e é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Nela, estudantes, professores e técnicos têm uma vivência acadêmica diversificada e rica, com impactos positivos na comunidade. Conheça outros detalhes por meio do site e das mídias sociais da instituição. Esperamos você! A Universidade Federal de Viçosa